E na madrugada de hoje mais 5 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. No grupo está o suspeito de ter ateado fogo no ônibus que deixou Ana Clara, a mãe dela e a irmã com partes do corpo queimadas. Um dos presos já confessou a polícia que no momento do atentado ainda estava dentro do ônibus quando um comparsa jogou um coquetel molotov. Ele usava óculos de proteção e também roupa igual a essas usadas pelos agentes de limpeza pública. Ele não teve tempo de deixar o ônibus e teve parte do corpo queimada como aparece nas imagens. As marcas de queimaduras não deixam dúvidas e colocam os envolvidos na cena do crime, segundo a polícia. O grupo ateou fogo no ônibus que fazia a linha Vila Sarney Filho na sexta-feira e resultou em queimaduras em 3 pessoas. Em uma delas, a pequena Ana Clara Santos, de 6 anos, teve 98% do corpo queimado e acabou morrendo na manhã desta segunda-feira. De acordo com os policiais que realizaram a prisão, após receber a ordem que partiu de dentro do presídio, o grupo se reuniu para planejar a execução do crime. O que chama a atenção é que o bando ateou fogo no ônibus do bairro onde todos os integrantes moram. Eles foram presos hoje pela manhã, enquanto dormiam, como se nada tivesse acontecido. Este policial, que participou da operação que prendeu suspeitos, disse que a ajuda da população foi fundamental para que todos fossem localizados. Nós chegamos lá e demos voz de prisão para eles, inclusive tem um deles todo queimado. E eles confessaram para a gente, receberam a ordem do presídio para fazer esses atentados. Com o grupo, ainda foram encontradas 19 pedras de craque. Além de um adolescente que foi apreendido, foram presos. Larravardieri Silva Rodrigues de Sousa, conhecido como Júnior Black. Wilson Jefferson Sousa Filho. Jordano Lopes de Sena Júnior. Sansão dos Santos Salles. E Fábio Rolim de Sousa Júnior. Durante o cerco policial, um outro suspeito, identificado como Thalisson Vito Santos Pinto, conseguiu escapar. Mas o Serviço de Inteligência já iniciou as investigações para localizá-lo.